Não sendo uma dança genuinamente portuguesa, mas veio para Portugal em 1918 e foi no Ribatejo que ela se consagrou e o Ribatejo fez dela o seu bilhete de tirado. É nos pés do Gonçalvo, do Felipe, que se vai demolhar as mais bonitas peças de Fandam que eles sabem e podem fazer. Para todos vocês, Fandam! 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 Amém. 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 Amém.